Por que será que a gente não encontra malte de milho no mercado? A resposta para essa pergunta nós vamos saber depois da vinheta. Fala aí pessoal, meu nome é André, eu sou do canal Destiladores Caseiros. Se você não é inscrito no canal, corre aí e se inscreve no canal. Se você já é inscrito, dá aquele like, compartilha nosso vídeo, que ajuda bastante o nosso trabalho. O tema do vídeo de hoje é sobre malte de milho. Se você gosta de bebidas a partir de milho aguardente, se você já fez um monchime alguma vez, certamente em algum momento você já tentou maltear o milho. Se você não tentou, com certeza você vai querer fazer qualquer dia. Então no vídeo de hoje eu vou falar o porquê a gente não encontra o malte de milho de fácil acesso, para venda, para a gente comprar esse malte. E o mais comum é o malte de cevada, que se faz whisky, faz cerveja. E o malte de milho a gente não encontra. Então a gente acaba tentando maltear esse milho em casa. Mas antes da gente entrar nesse assunto do malte de milho, eu vou mostrar um pequeno vídeo aí, falando para vocês como é o processo de fabricação do malte. Processo de malteação A malteação tem como objetivos básicos incentivar a atividade enzimática do cereal para que elas quebrem o amido durante o cozimento do grão. Esse processo é feito pela maltaria, que transforma o cereal no malte. A malteação consiste em fazer uma germinação do cereal. O cereal mais comum na malteação é a cevada, mas também se usam outros grãos, como o trigo e o centeio. O processo de maltagem consiste em três etapas. A maceração, onde o grão é mergulhado em água com temperatura controlada durante dois dias. A germinação, onde é retirado todo o excesso de água e o grão descansa até começar a germinar. E é durante a germinação que a cevada adquire as enzimas que vão converter o amido do grão em açúcares. A secagem, onde é feito o processo que seca todo o grão e interrompe o processo de germinação. E depois dessas três etapas, o nosso malte está pronto. Matéria-prima principal para a fabricação de cervejas e nosso whisky. Então pessoal, o processo de fabricação do malte não é tão difícil, entre aspas. A gente consegue até maltear em casa e é o que muitos fazem com o milho. Apesar de a gente não ter aquela eficiência total, porque a gente não tem o ambiente controlado que a indústria tem. Às vezes a gente acaba se pegando e tentando maltear o milho para poder fazer a nossa muncheine, fazer a nossa aguardente de milho para evitar usar muito açúcar. O problema de maltear o milho é o seguinte. Quando a gente faz a malteação, usa a cevada para fazer essa malteação da cevada. A cevada tem uma casca muito fina. Então a semente para germinar, aquela radícula, ela usa muito pouca energia para poder ultrapassar a casca, porque a casca é fininha. Já o milho, o milho tem uma casca bem espessa. Então o grão, para ele germinar, ele precisa de muita energia. Então ele consome mais amido do grão do milho. Então quando a gente malteia o milho, a gente nunca consegue, não vai chegar a ter uma eficiência do malte. De repente nem conseguir chegar a 50%, porque para germinação do milho, a radícula, a semente, ela vai precisar de muita energia que ela acaba consumindo desse amido do milho. E quando a gente vai converter isso em açúcar, acaba tendo pouco amido ali e a conversão acaba sendo baixa. Não é que tudo esteja perdido, porque a gente usa o açúcar para poder completar o Brix em muitas bebidas, principalmente no Moonshine. Mas se você está querendo fazer uma bebida 100% milho, fica um pouco complicado. A gente pode aí tentar diminuir a quantidade de água, para você poder melhorar esse Brix. Mas você fazendo isso também, você usa uma quantidade de milho muito grande. Você pode tentar acrescentar junto com esses grãos maltados de milho, você usar um pouco de milho não maltado e tentar fazer com que essa enzima do milho, ela quebre. Essa ajuda, que é esse amido dos grãos também não maltados e também tem o recurso de usar as enzimas. E nós já falamos muito sobre isso aí no nosso canal. Então, é por isso que a indústria, ela não trabalha com milho. É muito mais fácil, se você quer trabalhar com milho, com grão não maltado, você usar esse recurso, usar a enzima, porque o processo de malteação é muito trabalhoso. E no final, no grão de milho, não dá essa conversão tão satisfatória que a gente gostaria que desse. Então, foi isso, a dica do nosso canal, hoje foi essa, foi falando um pouquinho da malteação do milho. Eu resolvi falar sobre esse assunto, porque mais na frente, nós estamos com projetos em falar um pouquinho sobre o whisky de milho. Então, esse vídeo que eu estou falando hoje aí, além de ser um spoilerzinho, é um assunto bem importante que vai encaixar, né? Quando a gente for fazer aí essa série de vídeos aí falando de corn whisky, de whisky em geral. Então, eu resolvi fazer esse vídeo hoje para falar um pouquinho sobre isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, dá aquela força que é de graça. Um abraço a todo mundo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho